beleza mostrar pra vocês aí o primeiro vídeo aí foi como tava e agora tá na base de acabamento já eu tô um pouco chateado aqui as coisas sempre vem acontecendo acontecendo aí eu vou vou desacreditar não confio eu cheguei para trabalhar aqui para mexer sem a tampa do radiador tanto daqui essa aqui ea de cima e daí a de cima aqui a de baixo de cima do radiador não sei se a dom de caminhão levou algum maloqueiro passou aqui na rua e treinou e pegou tô com medo de ter mexido aqui na na no olho aí botaram pedra não sei a maldade é tão grande né mas eu vou mostrar pra vocês aí o o acabamento que eu tô dando aí vou passar a massa fina para ir a terminar na massa fina vou aparelhar e quando pegar mais um dia de semana aí folgado aí eu vou pintar já foi feito eu tirei aqui um pedaço para choque aqui aí ó faltou esse aqui ó o rapaz vai vir aí daqui a pouco ele tá chegando aí para fazer essa parte aí em cima também que a nessa parte aí fora brisa aqui ó ele tá aí massado só falta massa fina Lá de cá também Tá bem, falta só apenas lixar Foi feito aqui Uma macia também tava quebrada Ali em cima, falta só apenas lixar Vou lixar agora pra passar a massa fina Para-choque aqui Já fiz Vou aplicar a massa fina pra aparelhar e pintar Vou pintar esse para-choque de cinza aí Metei um poliéster Sem brilho Sem verniz É isso aí rapaziada É um pedaço aí do acabamento que tá aí Tô muito triste aí Porque levaram as duas tampas Tanto daqui Começa aqui de cima Acho que já tá difícil Ficar dificultando mais ainda Mas eu confio muito em Deus E vai dar tudo certo É isso aí rapaziada, espero que gostem do canal Vê aí o meu desempenho Que eu tô tentando aí botar esse caminhão na rodagem aí Desculpa aí pelas algumas coisas Só tenho a agradecer, nada a reclamar E Deus é maravilhoso E eu vou conseguir Tá aí Aos pouco, aos pouco Eu tô conseguindo Hoje é domingão aí Comecei ontem, sábado E tô terminando no domingo Mas ainda hoje eu deixo na massa fina Eu mostro pra vocês aí No final aí Já na massa fina Valeu Tá tudo Já na massa fina Vou tirar agora na Na lixa Na água Na lixa fina Tá todinho aí já Amassado Já pronto Pra tirar Aparelhar E pintar Tô podendo fazer só dia de sábado A Serviço Tá um pouco puxado Pra mim aí Tá um pouco puxado Tá um pouco puxado Mas Vai dar certo Tá dando certo Graças a Deus É isso aí Rapaz Sem poder deixar o like Se inscrever no canal Tá aí o carro emmaçado Já na massa fina Vou agora Vou lixar Vou aparelhar E vou pintar Aí eu filmo pra vocês aí No próximo vídeo Sem poder deixar o like Se inscrever no canal Eu agradeço Valeu E aí E aí